Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente vem me perguntar Muita gente vem toda hora falar comigo perguntando Júlia, como é que eu faço pra perder meu sotaque? Júlia, como é que eu melhoro a minha pronúncia? Coisas do tipo E muitas vezes essas pessoas que vêm com esse tipo de dúvida pra mim São iniciantes, são pessoas que estão começando ainda a aprender o inglês Ou estão no nível intermediário E assim, a minha opinião pessoal é de que você só consegue mesmo melhorar o seu sotaque Quando você fala com pessoas que tem o sotaque desejado Ou quando você realmente pratica a pronúncia daqueles sons Mas só com muita prática mesmo, você conversando bastante, falando bastante em inglês Que você vai melhorar a sua pronúncia Porque você mesmo vai poder reparar na hora que você fala algo do jeito que você não quer Assim, quando você troca uma letra por outra que não é a pronúncia certa e tudo mais E você vai se autocorrigindo E claro, tentando sempre quando você vai aprender uma palavra nova Pegar uma referência do sotaque que você deseja ter Porque assim, mesmo em países de língua inglesa, falantes de língua inglesa Você tem um milhão de sotaques diferentes E cada sotaque vai ter uma pronúncia diferente pra mesma letra Mas eu vim aqui pra falar principalmente sobre uma coisa Que é o seguinte Eu acho que vocês não devem se preocupar tanto assim com o sotaque Claro que é importante você tentar pronunciar a palavra de uma forma que a pessoa que tá te ouvindo Entenda aquilo Mas não tem tanto problema você ter um sotaque Em países de língua inglesa, em geral, tem muito estrangeiro E os estrangeiros, em geral, são uma parte muito grande da população Então você tem um milhão de sotaques E os americanos, por exemplo, eles estão super acostumados com os sotaques variados e tudo mais Na minha universidade, lá nos Estados Unidos, eu tinha professores que eram estrangeiros Eles moravam, trabalhavam lá há 20 anos que seja E os caras continuavam tendo o sotaque deles Agora, você acha que um professor que dá aula numa Ivy League lá nos Estados Unidos Ele não é inteligente, sabe? Não é uma questão de inteligência ou de experiência, etc Tem pessoas que vão ter facilidade pra aprender um sotaque que elas querem E tem pessoas que vão continuar com aquele sotaque da região onde elas vieram Mas não tem problema, desde que você fale com uma gramática aceitável Desde que você pronuncie as palavras de um jeito que faz o mínimo de sentido Não tem muito como você errar, você vai ser entendido E eu acho que o principal, quando você tá aprendendo uma nova língua É você se fazer entender, entendeu? E você se fazer entender, entendeu? E claro, se você tiver sempre vergonha do seu sotaque Você vai ficar o tempo todo paranoico e vai falar menos do que você falaria Se você fosse ser desinibido, entendeu? Assim, eu não tô falando pra você chegar e ler a palavra em inglês Da forma como se fala em português Não, não é pra você chegar e avacalhar tudo Você vai tentar chegar o mais próximo que você pode da pronúncia inglesa Mas se você tem uma barreira de um som, por exemplo Às vezes o som do TH é muito difícil pra vários brasileiros Ou então o som do R também, às vezes, é um pouco difícil Mas não tem problema Só pra vocês relaxarem um pouco mais, assim, com essa questão do sotaque Eu vou mostrar alguns sotaques pra vocês De regiões onde as pessoas nascem falando inglês Até mesmo o inglês britânico pro inglês americano Tem diversas diferenças E mesmo assim os caras se entendem, sabe? Não sei se vocês sabem, mas por exemplo Os escoceses, eles falam o R da forma como a gente fala, mais ou menos É uma coisa meio estranha Eles falam, em vez de sorry, eles falam sorry Eles falam... Eles falam R Sorry What is different about the Scottish R to the common English R? You'll find that the Scottish R is rolled In Scottish, the R is more prominent In certain parts of England, they might not even pronounce the R So how do you do a Scottish R? So how do you do a Scottish R? First you want to practice the repetitive role of the R? So the role of the R is done by the tip of the tongue coming up and hitting off the top of the gum Eles não tem aquele R de rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr... Parece que tá latino-americano We, uh, us in, Neon is... Beast people. Beast people. Outra coisa também é o T dos americanos Que às vezes eles ou simplesmente não falam o T Outros falam em um D misturado com um R Sei lá, tipo, beautiful ou beautiful Ou cada lugar eles falam de um jeito e todo mundo se entende Porque eles sabem que é aquela palavra E você vai estar certo falando de um jeito ou de outro As pessoas vão entender, sabe? Tem até uma frase comum nos Estados Unidos que é assim Potato, potato, tomato, tomato Dependendo do lugar o cara fala tomato ou outro lugar Aí ele fala tomato Então varia muito Então só pra vocês matarem a curiosidade Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link pra um vídeo onde o cara faz 35 sotaques diferentes em inglês É bem interessante e vocês podem dar uma olhada Em qual talvez se pareça mais com o seu Porque isso é engraçado Assim, quando eu estava nos Estados Unidos Ninguém acertava que eu era brasileira Nem latino-americana Em geral falavam que eu parecia Que eu tinha um sotaque, assim, aleatório Talvez europeu, sei lá Ninguém adivinhava mesmo E eu achei, pelo menos, que os brasileiros Eles não têm um sotaque, assim, único, sabe? Eles têm um sotaque que varia muito Pra mim, cada brasileiro tem um sotaque diferente Em inglês, falando em inglês E isso é engraçado, assim Enfim Então, dê uma olhada aí Beijo Tchau